Acho que o rap, inclusive, a minha pessoa, principalmente, antes de mais nada, a gente tem uma dívida com as mulheres. Não cabem aquelas músicas de 88, 92 nos tempos de hoje. Aquelas músicas que falavam das mulheres daquela forma. Hoje elas vão pra cima de você. Você vai pagar caro. Flora Matos, Carol Conká, Tássia Reis, Carol de Souza, todas essas mulheres estão fazendo esse movimento. Parece que tem mais fundamento até do que os homens. Tem mais motivo pra brigar, mais motivo de reivindicação.